Olá meus amores, tudo bom? Vamos para mais um vídeo de produtos acabados não é muita coisa, mas já tem um tempo que está guardado para falar a verdade gente, eu até tinha esquecido que eu havia escolhido esse tema criado esse tema de produtos acabados para trazer aqui para vocês então muita coisa acabou-se e foi-se e eu não falei para vocês, eu não mostrei, me desculpem mas aí eu mexendo nas minhas coisas, eu achei os produtinhos na verdade acabaram, dois produtos acabaram, três produtos acabaram recentemente e aí eu lembrei de guardar onde eu guardava as outras coisas enfim, achei os produtos, as embalagens vazias e vamos lá né, chega de blá 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 e vamos lá então eu vou mostrar para vocês aqui alguns produtos que acabaram e se eu voltaria e voltarei a comprar, se eu gostei, se eu não gostei o que eu achei tá? então eu vou começar falando de produtos de cuidados com a pele então o primeiro produto que eu vou mostrar para vocês foi esse demaquilante aqui da Vult que é um demaquilante para o rosto, não é para a área dos olhos e ele é um demaquilante oil free com extratos de algas marinhas e aloe vera eu gostei bastante desse demaquilante gente, com certeza voltaria a comprar de novo porque ele é um demaquilante para o rosto todo então ele não deixa a pele oleosa eu tenho o demaquilante para a área dos olhos que todos eles são bifásicos né, para facilitar mais na hora de remover a maquiagem e tenho os demaquilantes para o rosto, esses que não são bifásicos eu prefiro para o rosto todo e eu gostei bastante, é um produto com preço bem acessível fácil de achar voltaria a comprar sim com certeza outro produto para o rosto também eu tenho duas embarragens aqui de tônicos é que esse eu não usava com tanta frequência então demorou um pouco para acabar e esse desde quando eu conheci, desde quando eu comecei a usar eu gostei muito e acabou muito rápido então esse é o tônico da Mary Kay não que ele não seja bom, tá gente não é que ele não seja bom é que vem 47ml a mais então ele é um produto um pouco maior e eu não tinha tanto costume de usar tônico e aí quando eu peguei o gosto assim de usar que eu vi a mudança realmente que ele faz na pele como ajuda a minha pele que é mista oleosa daí eu comecei a usar todos os dias aí acabou esse daqui que é o da Mary Kay e o segundo que eu usei foi esse de Eudora que ele é da linha Neo Essence e faz a redução da oleosidade e poros menos visíveis é uma loção tônica adstringente de efeito gelado oil free então para pele com cravos e espinhas bom, nem sempre eu tenho cravos e espinhas eu tô tendo mais agora devido a minha gestação então não é por causa disso que eu gostei dele eu gostei muito dele por quê? porque ele é um produto dois em um ele é um tônico adstringente então eu consigo usar em um produto só dois então elimino o adstringente e compro só um e ele é muito, muito acessível eu sou representante Eudora mas pra você que não é custa 20 reais se eu não me engano esse tônico e ele é muito bom ele tem ação bem gelada quando você passa no rosto você já sente o seu rosto bem geladinho é muito gostoso e eu voltarei a comprar sim, com certeza como eu já estou usando só que eu não estou usando esse de cravos e espinhas eu estou usando deixa eu pegar aqui eu estou usando pra pele mista oleosa que faz a redução do tamanho dos poros e também é um tônico adstringente então eu estou usando esse aqui esse aqui que é verdinho aqui embaixo e esse outro é roxinho embaixo então não dá pra ver a diferença tá vendo a diferença de um e de outro e eu estou usando esse aqui estou gostando mas não gostei tanto como eu gostei desse então esse aqui eu voltaria a comprar com certeza e não voltaria a comprar o da Mary Kay porque eu gostei mais do Eudora o Eudora é mais barato e bem mais fácil de comprar bom, saindo do rosto indo para as mãos um produtinho que eu finalizei demorou bastante tempo pra acabar também mas acabou até que enfim foi esse creme para as mãos da Mary Kay que tem fator de proteção solar 15 eu achei um hidratante bem legal só que eu não vou mais comprar hidratante para as mãos com fator de proteção solar por quê? porque ele tira o brilho do esmalte todo o hidratante todo hidratante de mãos que tem fator de proteção solar ele tira o brilho do esmalte deixa o esmalte opaco e poroso assim meio feio então eu dou eu estou usando um hidratante de mãos da Eudora estou gostando bastante e por que eu não vou usar? porque eu só uso creme de mãos à noite durante o dia por isso que eu não vou usar mais isso como fator de proteção solar durante o dia eu passo o protetor no rosto e quando eu finalizo eu faço assim e passo nas mãos então não preciso tá bom? só por isso que eu não vou comprar tá gente? mas ele é muito bom eu super indico um produtinho que eu não vivo sem é esse aqui acho que no último se eu não me engano eu tenho um ou dois vídeos de produtos acabados e no último vídeo eu mostrei também um desodorante da Dove que é o Invisible Dry ele é muito, muito, muito bom tem um cheiro maravilhoso e não mancha a roupa preta que é uma maravilha roupa preta e roupa colorida mais escura tá? não mancha e esse aqui meu isso daqui não falta não falta na 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 minha dispensa de higiene mais um produtinho esse é o de corpo é um hidratante corporal da Pluysense que era o de cheirinho de amora amora rosa eu ganhei eu ganhei isso aqui na Droga Raia naquela naquele bom quando você compra produtos de higiene na Droga Raia você vai acumulando pontos e eu acumulei uma certa quantidade de pontos e troquei e escolhi esse hidratante corporal ele é muito, muito, muito muito, muito muito cheiroso voltaria a comprar sim não com muita frequência mas sim um dia eu voltaria a comprar porque eu tenho bastante hidratante corporal então eu tenho vários outros então eu vou dando preferência para usar os que eu já tenho mas se um dia eu precisar comprar sim, comprarei ele sim sem dúvida porque é muito, muito cheiroso e muito bom hidrata bem a pele e o último produto é esse daqui que já queria fugir da minha mão é o Serum é um Serum para cabelos danificados da Eudora também da linha Ciat da linha Reconstrói os Fios esse Serum meninas, meninas do meu Brasil que tem o cabelo com as pontas ressecadas tipo igual o meu esse produto é milagroso esse produto é formidável ele é muito muito, muito, muito muito bom gente, olha vê bem aqui a embalagem para quando você for pedir você não errar tá? é da linha Ciat da Ciat da Eudora linha Ciat para os cabelos é Reconstrói da linha Reconstrói os Fios é um Serum ele é pequenininho assim ele tem 30ml é de pump tá? ele é de pump assim mas dura horrores e ele é muito bom porque ele não pesa no cabelo ele não pesa o cabelo não deixa o fio pesado não deixa o fio com aspecto de de sujo não deixa o fio oleoso pelo contrário ele dá hidratação aos fios por que a câmera não tá focando em mim? agora ficou ele é muito bom então se você tem o mesmo problema que eu de pontas oleosas raiz oleosa e pontas ressecadas que não é o meu caso agora por causa da gestação meu cabelo tá mega 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 é assim macio ele tá bem hidratado todinho ele tá da raiz das pontas todo hidratado então eu não tô tendo muito trabalho com ele não eu nem tô fazendo muita hidratação só passo hidratante na hora do banho mesmo a máscara deixa uns 3 minutos de enxago não tô fazendo chapinha não tô fazendo progressiva não tô fazendo desculpa não tô fazendo nada por isso que ele tá sempre preso agora porque meu cabelo é um pouquinho volumoso na minha opinião eu não gosto então eu não tô tendo muito trabalho com ele porque ele tá bem legal agora na gravidez mas eu usei muito 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 esse produto e esse produto é o que não falta na minha necessaire não falta e o ótimo o bom dele é que o pouquinho um pouquinho já rende muito e pelo fato da embalagem ser pequenininha e ser de plástico você pode levar sem medo na necessaire pra suas viagens pra suas reuniões pra onde que você vá o produto de acabada o último produto acabado foi esse aqui gente a minha máscara de nutrição da Silicon Mix de bambu gente esse produto é muito 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 bom eu usei ele no meu último banho então quando eu vi que só tinha pra mais um banho eu quase chorei porque ele é muito bom ele é muito cheiroso e assim ele é muito bom ele nutre o meu cabelo na medida certa deixa o meu cabelo bem levinho bem soltinho bem nutrido e ele acabou e eu não vou comprar porque eu tô cheia de máscara máscaras que eu ganhei na Beauty Fair máscaras que eu ganhei na reunião do CBB Bloggers máscaras que eu ganhei na Glambox então eu tô com muitas máscaras e eu não vou comprar mas assim assim que eu tiver houver necessidade de comprar com certeza eu vou comprar uma dessa da Silicon Mix de bambu novamente porque eu gostei muito e é isso esse é o vídeo de produtos já acabados acho que é o primeiro desse ano e se você tiver qualquer dúvida deixa nos comentários aqui abaixo que eu tiro suas dúvidas tá nesse vídeo vai seguir um linkzinho aqui abaixo também vai seguir o link com o post no blog que eu vou mostrar pra vocês os produtos eu não vou falar deles muita coisa deles só vou mostrar quais foram os produtos acabados e se eu comprarei de novo ou não enfim esse vai ser o post no blog tá bom um grande beijo obrigado por estarem me acompanhando fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau